Olá, hoje nós vamos para o capítulo 12 do segundo livro das crônicas. Eu disse que a partir do capítulo 10 nós íamos passar por todos os reis da descendência de Salomão. Muito bem, nós já vimos o reinado de Roboão no capítulo anterior e agora este capítulo nós vamos ver o declínio do reinado de Roboão, declínio do reinado de Roboão, que é baseado gente no primeiro livro de reis capítulo 14 versículo 21 em diante, que é o finalzinho das crônicas, sempre é uma releitura, sempre é um revisitar os livros dos reis, daquilo que aconteceu principalmente a partir de Davi e Salomão. Então preste atenção, este capítulo de hoje é baseado no primeiro, no capítulo 14 do primeiro livro de reis, já ali pelo finalzinho do capítulo 14 versículo 21 em diante, ok? Então eu sugiro a você, sugiro a você que depois de você assistir esse vídeo, visite lá o vídeo do capítulo 14 do primeiro livro de reis e assista novamente, ok? Vamos ver então, eu quero pedir a você que dê um like aqui no vídeo, porque que é importante? Dá um like no vídeo para você marcar que você já assistiu esse vídeo. Então, já que você está fazendo toda essa caminhada comigo de leitura, dá um like nele, aí fica marcado o vídeo, já fica marcado como visto e tem mais uma coisa, você me ajuda a divulgar este vídeo, porque cada vez que você dá um like, esse vídeo é divulgado para as outras pessoas e você me ajuda a divulgar. Chama as pessoas para fazer comigo essa caminhada, essa leitura bíblica, esse aprofundamento, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler o capítulo 12 do segundo livro das crônicas, que é justamente o declínio do reinado de Roboão. Estando seu reino construído e firmado, Roboão abandonou a lei do Senhor e todo Israel seguiu-lhe o exemplo. Durante o quinto ano do seu reinado, por causa dos pecados de Jerusalém contra o Senhor, César, 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 rei do Egito, veio atacar a cidade com 1.200 carros e 60 mil cavaleiros. Um inumerável exército de líbios, suquitas e etíopes o acompanhavam desde o Egito. César, apoderou-se das cidades fortes de Judá e chegou a Jerusalém. O profeta Semeias dirigiu-se a Roboão e aos chefes de Judá, que se tinham concentrado em Jerusalém com a aproximação de Sesaque. Eis, disse-lhes ele, o que diz o Senhor, vós me abandonastes e eu também vos abandono nas mãos de Sesaque. Então, os chefes israelitas e os reis se humilharam e disseram, o Senhor é justo. Em vista deste ato de humildade, a palavra do Senhor foi dirigida a Semeias nesses termos. Eles se humilharam e, por isso, não os destruirei. Vou dar-lhes em breve um meio de salvação. Minha ira não se desencadeará sobre Jerusalém pela mão de Sesaque, mas eles terão que servir para que saibam distinguir entre o meu serviço e o serviço dos reis estrangeiros. Sesaque, rei do Egito, atacou, pois, Jerusalém. Levou os tesouros do templo do Senhor e os do palácio real sem nada deixar. Levou especialmente os escudos de ouro que Salomão tinha fabricado. Para substituí-los, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os entregou em mãos dos chefes das guardas da porta do palácio real. Cada vez que o rei ia ao templo do Senhor, esses guardas os levavam. Em seguida, devolviam ao corpo da guarda. Portanto, em virtude do seu ato de humildade, a ira do Senhor apartou-se dele e sua ruína não foi total. Em Judá havia ainda coisas boas. Consolidou-se, pois, o rei Roboão, reinando em Jerusalém. Contava quarenta e um anos quando começou a reinar. Reinou dezessete anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor tinha escolhido dentre todas as tribos de Israel, para nela estabelecer o seu nome. Sua mãe tinha por nome Naamã, Naamã, a Amonita. Praticou o mal, não aplicando o seu coração à busca do Senhor. Os atos e feitos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, estão relatados no livro do profeta Semeias e consignados com exatidão no vidente Ado. A guerra entre Roboão e Joroboão foi contínua. Depois disso, Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu filho. Desculpa. E foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho, Abias, sucedeu ali no trono. Muito bem, passamos já pelo reinado de Roboão. Você sabe que logo depois que Salomão morreu, quem subiu ao trono foi Roboão, que não foi lá muito bom rei. E aqui a Bíblia faz questão de dizer, Roboão logo se afastou dos caminhos do Senhor. O que aconteceu? Aconteceu que ele foi vítima justamente da invasão de Sesaque, o faraó do Egito, que veio para destruir Jerusalém. Só que, segundo a narrativa do cronista, o rei e todo o povo se humilhou. E Deus, então, teve piedade e não permitiu que essa devastação fosse total. O faraó Sesaque, ele somente levou os tesouros do templo, levou o que eles tinham, não deixou nada, e levou tudo isso para o Egito. E é interessante que há uma frase no capítulo 8, desculpa, no versículo 8, que diz o seguinte, isto é para que eles entendam o que é servir às pessoas, aos homens, e servir a Deus. É claro, servir a Deus sempre é um bom serviço, mas aos homens, nem sempre. Interessante que aí o que acontece? O próprio Semeias, que é um profeta, ele fala, olha, você está ficando longe dos caminhos de Deus, vai acontecer isso. E batata, aconteceu. O faraó veio, levou tudo que eles tinham, e o próprio profeta diz, porque você se humilhou, porque o povo se humilhou, a devastação não foi total. Ou seja, gente, o capítulo de hoje é um capítulo curto, mas que mostra, de uma maneira muito concisa, Roboão foi um rei, não foi tão bom quanto seu pai, é um rei que está reinando num período de cisma, de cisma, então isso é complicado, nós temos dez tribos que já se separaram e formaram o Reino do Norte, nós temos somente duas tribos aqui embaixo, que é Judá e Benjamim, nós temos aí um rei tentando resgatar o poder e a glória de Salomão, mas está difícil, está difícil, está difícil. A única coisa que eles têm em favor é que a dinastia é a dinastia de Davi, não se rompeu a dinastia de Davi no Reino do Sul, no Reino de Judá. Acontece, então, que o texto de hoje traz para a gente o declínio desse reinado, Roboão vai morrer e seu filho Abias vai suceder-lhe no trono. Bom, vem aqui comigo, são poucos versículos para eu chamar a atenção de você. Vem cá no versículo 2, algumas coisas históricas aqui. Durante o quinto ano do seu reinado, por causa dos pecados de Jerusalém, está vendo? Contra o Senhor, Sesaque, rei do Egito, veio atacar a cidade. Quem que é Sesaque, gente? Vamos entender, vamos lá na história do Egito. Na verdade, esse Sesaque, que o cronista cita aqui, é o faraó Xôxenque. Xôxenque, parece que estou falando no nome de chinês, mas é Xôxenque, é um faraó da vigésima segunda dinastia. Então, nós temos aqui uma constatação histórica. A Bíblia fala que no quinto ano do seu reinado, houve uma invasão pelo faraó Sesaque. Se a gente vai estudar arqueologia e história, nós vamos ver que coincide que, sim, o faraó Xôxenque, ele invadiu aquela região e ele era um faraó da vigésima segunda dinastia, do Egito. Está vendo como que a Bíblia precisa ser sempre confrontada com a história e a história vem sempre ratificando a Bíblia? Bíblia interessante, né? Vamos lá, no versículo 6. Versículo 6. Então, os chefes israelitas e o rei se humilharam diante do Senhor. O Senhor é justo. Gente, vem cá para você ver aqui uma coisa muito importante que eu quero dizer para você. Então, os chefes... Onde está aqui? Então, os chefes israelitas... Atenção, olha a terminologia. Os chefes israelitas, os chefes de Israel... Deixa eu mostrar aqui. Aqui, olha. Roboão abandonou a lei do Senhor e todo Israel seguiu o exemplo. Vamos lá. A gente precisa entender uma coisa aqui. O cronista está usando o termo Israel Israel abandonou a lei do Senhor. Os chefes de Israel e o rei se humilharam diante do Senhor. Mas, espera aí. Israel, Israel, para a Bíblia, para o estudo bíblico, Israel, na Bíblia, compreende as dez tribos do norte. Aquelas dez tribos que se separaram e tomaram Jeroboão como rei. Elas são conhecidas como Israel. E as duas tribos que sobraram no sul, Judá e Benjamim, ficou conhecido como Judá. Reino de Israel, reino do norte. Reino de Judá, reino do sul. Para o cronista... Atenção. Presta atenção. Escuta. Para o cronista, quem está escrevendo o livro das crônicas, Israel, às vezes, designa o reino do norte. E, às vezes, designa o reino do sul. Está entendendo? O cronista não tem esta precisão que nós temos no estudo bíblico. Para ele, uma hora, Israel é o reino do norte, outra hora, Israel é o reino do sul. Mas, não é bem assim. Israel é o reino do norte, com as dez tribos. Judá é o reino do sul, com Judá e Benjamim. Mas, o cronista aqui mistura. Às vezes, é o reino do norte, às vezes, o reino do sul. Ele chama tudo de Israel. Vamos lá. Versículo 15. Os atos e feitos de Roboão, desde os primeiros até os últimos, estão relatados no livro do profeta Semeias e consignados com exatidão no duvidente Ado. A guerra entre Roboão e Jeroboão foi contínua. Escuta. A guerra entre Roboão e Jeroboão foi contínua. Roboão, o rei do sul. Jeroboão, o rei do norte. Jeroboão reina sobre as dez tribos do norte. Roboão reina sobre as duas tribos do sul. Muito bem. Preste atenção. Aqui, só para a gente entender, não se trata de guerras propriamente ditas. Não, 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 não. Mas, na verdade, entre Roboão e Jeroboão havia mais hostilidades mútuas. Não podemos classificar isso como guerra entre os dois reinos. Não. Não podemos classificar como guerra entre os dois reinos. Havia uma hostilidade, né? Porque uma coisa estava ainda mal digerida. Tudo era um povo só. Tudo era o povo de Deus, Israel. De repente, dez tribos se separam. Duas tribos para cá. Lá em cima tem um rei chamado Jeroboão. Aqui embaixo tem outro rei chamado Roboão. O Jeroboão não é da dinastia davídica. O Roboão é da dinastia davídica. Então, na verdade, o período entre Roboão e Jeroboão não foi de guerras, propriamente dita. Foi mais de hostilidade, de provocações entre os dois reinos. Ok? Ok. Eu queria chamar a atenção no que eu falei para você. No versículo 8 diz assim, depois de eles terem se afastado do Senhor, depois de eles terem visto que, por causa disso, foram invadidos pelo faraó, Deus fala para eles. Eles terão que servir o faraó, né? Para que saibam distinguir entre o meu serviço e o serviço dos reis estrangeiros. Uma coisa é servir a Deus. Outra coisa é servir ao pecado, à vaidade, ao dinheiro, à ganância. Às vezes, Deus permite que passemos por provações para que a gente entenda que não vale a pena servir às coisas, mas que a alegria sempre vem de servir ao Senhor. Et crut in domini, fugit de partes adversas. Vite teleo de tribu iuda, radiques david. Aleluia! E aí E aí E aí O que é isso?